O Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu a investigação sobre o esquema de desvio de dinheiro público no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado, segundo o Globo. O filho 01 do presidente da República e atual senador, que na época era deputado estadual, usou pelo menos R$ 2,7 milhões em dinheiro vivo do esquema, concluíram os promotores a partir dos dados das quebras de sigilo bancário e fiscal, de acordo com o jornal. O Globo afirma também que Flávio e o ex-assessor Fabrício Queiroz serão denunciados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O jornal garante que a denúncia, que conta com mais de 300 páginas, já está pronta para ser entregue ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem, Flávio será apontado como líder da organização criminosa e o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz como operador do esquema. Ontem, como informamos aqui no Papo Antagonista, o jornal chegou a publicar que a denúncia havia sido feita, mas o MP emitiu nota logo em seguida, afirmando que até o momento isso não ocorreu. Não havia ocorrido e até o momento, agora mesmo, de fato, ainda não ocorreu. O Globo alegou que durante a transmissão da denúncia para o Tribunal de Justiça pelo sistema de protocolo digital do MP, houve uma falha eletrônica que impediu o procedimento. O grupo de atuação especializada no combate à corrupção do MP do Rio cita 23 assessores de Flávio Bolsonaro. Eles são divididos em três grupos pelos procuradores. O primeiro, composto por 13 ex-funcionários, é ligado diretamente a Fabrício Queiroz, formado por seus familiares, vizinhos e amigos indicados por ele para o gabinete. A turma toda, ao longo dos 11 anos, esses assessores depositaram mais de 2 milhões de reais na conta de Queiroz, 69% do valor em dinheiro vivo. O grupo sacou 2 milhões e 900 mil reais em espécies no período. Um segundo grupo é formado pela ex-mulher e pela mãe do miliciano Adriano da Nóbrega, que são a Daniele Nóbrega e a Raimunda Veras Magalhães. Elas repassaram juntas para Queiroz um total de 200 mil reais, enquanto as pizzarias de Raimunda ainda repassaram outros 200 mil para Queiroz. O terceiro grupo conta com 10 ex-assessores de Resende, no sul do Rio de Janeiro, e tem ligação com Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Eles sacaram mais de 4 milhões de reais no período. O MP aponta ainda três métodos pelos quais o filho do presidente Jair Bolsonaro lavou o dinheiro em espécie, em três núcleos diferentes. O primeiro deles com Alexandre Santini, sócio de Flávio, na loja de chocolates. Outro com Glenn Dillard, não sei como se pronuncia o sobrenome dele, e sua empresa linear enterprises consultoria imobiliária. E um último com o policial militar Diego Ambrósio, e sua empresa de vigilância Santa Clara Serviços. Quanta lavanderia aí, segundo o MP. Ontem, o Globo revelou também que Flávio Bolsonaro declarou no Imposto de Renda que fez doações em espécie no valor de 67 mil reais para a esposa Fernanda Bolsonaro. Na época, ele estava em seu segundo mandato como deputado estadual no Rio. Na semana passada, o jornal ainda havia informado que Flávio fez doações em dinheiro vivo no valor de 733 mil reais para sua mãe, Rogéria Bolsonaro, em 2010. Vocês estão acostumados a dar isso aí de presente para a mãe, para a esposa? Dia das mães, né? Dia do aniversário, dá 733 mil reais para a mãe, dá... Quanto era para a esposa, Robson? 67 mil reais. O pessoal aí da produção está acostumado a dar esse tipo de presente, né? Para os seus... Para as cônjuges, né? E também para os seus pais. Não é muito comum, não, de onde eu venho. O UOL, quer dizer, na verdade eu venho do Rio de Janeiro e isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, então de alguma forma isso é comum, mas no meu meio social não é muito comum, não. É isso aí, Robson, dinheiro caindo. O UOL ainda revelou hoje que duas assessoras de Flávio repassaram parte de seus salários para o advogado do senador Luiz Gustavo Botumaia durante a campanha eleitoral de 2018. Elas são Alessandra Cristina Oliveira e Valdenice Meliga. Segundo o portal, foram 22 repasses realizados todos os meses entre junho e dezembro de 2018. Aí, bom, essas são as informações preliminares. Eu faço aqui as minhas observações. Em primeiro lugar, começando pelo fim, se o advogado de campanha foi pago pelos serviços que fez, inclusive durante a campanha eleitoral, com recursos desviados dos cofres públicos por meio de um esquema de corrupção, então, num país sério, o mandato do senador precisa ser cassado, porque foi financiamento da campanha eleitoral, quer dizer, um esquema de corrupção bancou despesas eleitorais, se isso aconteceu como está sendo dito na reportagem. Pela indicação, é claro que há um financiamento de campanha, com uma remuneração de um advogado de campanha por meio desse esquema. E isso, obviamente, é gravíssimo e contamina o mandato do atual senador, para além de toda a contaminação da sua imagem com aquilo que ocorreu antes e que, no entanto, continua sendo investigado até hoje. Então, vocês estão vendo que essa remuneração, seja por meio de funcionários fantasmas ou não, porque, às vezes, o funcionário pode trabalhar, mas ele pode ser obrigado, de acordo com um acordo pré-estabelecido, a repassar uma parte do salário, essa remuneração, que vem direto dos cofres públicos, é bom deixar claro, ela pode ser usada para pagar mensalidade escolar das filhas do Flávio Bolsonaro, no caso, ela pode ser usada para pagar parcela de transação imobiliária, essas que estão aparecendo aí na investigação. Então, a investigação indica que esse dinheiro pode ter sido usado para isso, para transações imobiliárias, às vezes feitas com dinheiro vivo. Aí você tem doação em espécie para a mãe, doação em espécie para a esposa, tem o dinheiro do Queiroz, que era o operador desse esquema e que está em prisão domiciliar. A gente critica, acha que devia estar na cadeia mesmo, mas não deixa de estar em prisão, pelo menos de acordo com a linguagem formal. Está por causa disso. Então, há um depósito dele, um não vários, dele e da esposa, Márcia Guiar, que também está em prisão domiciliar, na conta da mulher do pai do Flávio Bolsonaro, quer dizer, na conta da Michele Bolsonaro, atual primeira-dama, esposa do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, vejam quanto dinheiro vivo circula a partir de um esquema no antigo gabinete do Flávio Bolsonaro. É preciso, claro, que os investigadores apontem, comprovem, para que passe pelo crivo do Poder Judiciário, que no Brasil já é geralmente complacente, principalmente nas altas esferas, com os políticos, comprove realmente que o dinheiro veio desse esquema e que ele foi lavado em uma loja de chocolate, nessas outras aí que eu chamei aqui de lavanderias, de acordo com a investigação sempre, ou em transações imobiliárias. É um esquema gravíssimo, é um esquema que contamina o mandato, a imagem política, tudo aí da família Bolsonaro e, eventualmente, até o governo, dado o grau de vínculo ou de conhecimento que possa ter havido por parte do atual presidente da República. E, no entanto, isso que é pauta aqui de abertura no programa é omitido, como vocês sabem, nas omissoras oficiais ou relativizado pela CLAC, que passou a passar pano para esse esquema de poder, com o qual, evidentemente, cada um está lá faturando o seu din-din. Então, se for de direita, como eu comentei no Twitter, o peculato, a lavagem de dinheiro, o funcionário fantasma, o Toma Lá da Cá, a contabilidade criativa, a gente vai falar disso hoje com o Diogo Mainardi, o populismo, o ataque à Lava Jato, a EBC, que é a estatal de comunicação, o Bolsa Pano, essa compra de apoio de emissoras de rádio e TV com verbas de publicidade, o estelionato eleitoral, aí está tudo ok. Está tudo ok para a CLAC. É melhor falar das outras pessoas, inclusive criticando aqueles que estão aliados com a família Bolsonaro, nessa que eu chamo de sabotagem do combate à corrupção por meio de medidas que dificultam o trabalho dos juízes, dos investigadores. E a gente veio apontando isso ao longo de 2019, cada etapa disso, e quanto mais se consumam essas etapas e elas vão se somando, mais aumenta, evidentemente, o tom da nossa crítica, mas fica claro que há toda uma orquestração nesse sentido. Então, esses R$ 2.700.000 de dinheiro vivo do esquema da chamada rachadinha, que é peculato, é desvio de dinheiro público, eles equivalem, eu fiz as contas, a R$ 14.210 Bolsas Família, naquele valor que vinha até o momento de R$ 190. Eles equivalem a R$ 10.000 rendas cidadãs, que é esse agora de R$ 270, que o governo está penando para pagar, porque o Bolsonaro tem o interesse eleitoral, embora pose de quem não está preocupado com isso, ele sabe que aumenta a popularidade do detentor da cadeira e da caneta distribuir isso que antes ele chamava de bolsa farelo, de método de comprar voto de idiota, ele que dizia isso. Então, olha só a que ponto a gente chegou. De um lado, você tem um governo fazendo manobras econômicas, empurrando com a barriga dívidas, desviando dinheiro do Fundeb, o dinheiro que era para ser alocado lá, para tentar financiar esse programa social, de uma maneira a driblar o teto dos gastos, e de outro, você tem aí pessoas do mesmo esquema de poder, do mesmo grupo político, sendo investigadas pelo desvio de dinheiro público numa soma que poderia alimentar milhares e milhares de famílias. Então, que autoridade moral tem um esquema de poder como esse, um grupo político como esse, para cobrar da população que pague mais impostos? Porque às vezes eles falam que vão aliviar por um lado, mas vão meter a mão no bolso da população, no sentido de tirar impostos do outro. Às vezes até com um imposto que realmente a pessoa vai precisar pagar, sendo que o outro não precisava. Então, a gente vê todos esses tipos de manobras por aí. Essa investigação, evidentemente, precisa avançar, tem elementos de sobra para o Flávio Bolsonaro ser denunciado, e é lamentável no país que haja tantas regras que protegem as pessoas que trabalham na esfera federal, como o presidente da República, que não pode ser investigado por atos anteriores ao mandato, e também o presidente e os parlamentares, por causa do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros são indicados por políticos, quer dizer, por presidentes, como o Bolsonaro está prestes a fazer, e isso é gravíssimo também em relação a esse caso, porque é óbvio que ele quer botar alguém de confiança que jamais votaria pela pena, pela condenação de qualquer integrante da família dele ou dos seus aliados. A gente vai tratar desse assunto mais à frente. Então, esse é o panorama sobre o caso do Flávio Bolsonaro. A gente tem tratado de cada desdobramento a respeito dele, justamente porque é importante e porque esse país precisa de uma reforma moral.